A metaleira se bora, puxa o som legal, com a batidinha, com a tribo do Jacó. A metaleira se bora, puxa o som legal, com a batidinha, com a batidinha, com a batidinha, com a batidinha. A metaleira se bora, puxa o som legal, com a batidinha, com a batidinha, com a batidinha, com a batidinha, com a batidinha. A metaleira se bora, puxa o som legal, com a batidinha, com a batidinha, com a batidinha. A metaleira se bora, puxa o som legal, com a batidinha, com a batidinha, com a batidinha. A metaleira se bora, puxa o som legal, com a batidinha. A metaleira se bora, puxa o som legal, com a batidinha. A metaleira se bora, puxa o som legal, com a batidinha. Legenda Adriana Zanotto